Música Quinta-semana, né? Embaixadora Portugal e Timor-Leste, Maria Manuela Freitas Bairos, Rassoro Malu, o vice-primeiro-ministro no Ministro Assunto Econômico no Desenvolvimento, no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calboadilay, onde colhia Conabá, cooperação entre a Nação Rua, Liuliu e a área Turismo no Preparação, Conabá visita o primeiro-ministro Portugal, Mai Timor-Leste. Preparando, eventualmente, outras visitas no futuro, outras conversas no futuro, há um setor do turismo que tem potencial para reforçar a nossa colaboração em áreas em que Portugal e Timor-Leste têm em comum, e, portanto, também aflorámos, embora não fosse a tónica desta visita neste momento, mas também aflorámos também a possibilidade de cooperação na área do turismo, que tem um portfólio, uma área de competência muito alargada, portanto, imagino que até tenha que vir falar com o senhor vice-primeiro-ministro muitas vezes, mas, como disse o senhor vice-primeiro-ministro, em primeiro lugar, foi, sobretudo, tentar preparar a visita do senhor primeiro-ministro de Portugal, que será realizada proximamente, e saber quais são as áreas que poderemos enfatizar durante essa visita. As áreas de responsabilidade do senhor vice-primeiro-ministro incluem áreas muito importantes para a nossa relação bilateral, como é o caso dos trabalhadores, trabalhadores timorenses em Portugal, que é uma área que tem sido também muito mediadizada e que ocupará a nossa atenção da visita do senhor primeiro-ministro, que vai ser acompanhada não só pelo senhor ministro dos Estados Unidos, como também pela ministra do Trabalho e Segurança Social de Portugal. Tir Plano e Aloron Ranuluresin Lima, Fulanzuílio Tinangné, primeiro-ministro de Portugal, António Costa, se visita Timor-Leste. Laura Xavier, Lamberto da Silva, GMN.